Olá! Começando mais um vídeo! Eu sou a Karim do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos fazer cuscuz. É isso mesmo, gente. Cuscuz nordestino pra vender. E ó, com um bônus aí, eu vou trazer pra vocês também uma receita de tapioca de cuscuz. Nesse vídeo, vamos fazer três tipos de cuscuz, tá? Tipo não, três sabores, né, de cuscuz. Vou dar a sugestão pra vocês. E também vamos fazer essa tapioca de cuscuz com doce de leite. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like e se inscreve no canal. E bora pro vídeo! Bora! Meu povo, vou trazer algumas dicas pra vocês aqui. Eu sei que eu tenho milhares de seguidores nordestinos aqui nesse canal. Inclusive, se você também não é nordestino, mas é fã de um cuscuz nordestino, deixa aqui nos comentários a sua dica de cuscuz pra mim, porque eu adoro ler todas as dicas de vocês, o sabor que você gosta de fazer, algum toquezinho que você gosta de dar. Porque eu adoro, gente, pegar várias ideias e aí eu consigo transformar na minha receitinha pra vocês. Então bora lá começar a preparar, que eu tô ansiosa. Meu povo, tô aqui com a farinha que a gente vai fazer, o cuscuz, pra quem não conhece, tá? É uma farinha de milho flocada sem sal. Nada mais é do que um milho, né? Uma farinha de milho em floquinhos, assim. E você encontra em qualquer mercado, tá? Que a gente encontra super fácil também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar esse cuscuz. A medida que você vai usar é a medida de um pra um, tá? Então assim, eu tô aqui com 300 gramas de cuscuz e eu vou usar 300 ml de água pra hidratar. Eu sei que tem muita gente que tá tão acostumada a fazer que pode acabar fazendo no olho. Mas dá uma diferencinha, se você coloca pouca água, ele pode ficar esfarelento. Se você coloca muito, ele pode ficar meio papa, meio unido venceremos. Então nessa proporção aqui não tem erro e ele fica aquela massa bem fofinha e soltinha. Então eu vou começar colocando aqui sal. E aí a gente vai adicionar água pra hidratar esse cuscuz. Vou dar uma mexida aqui com a mão mesmo. Pode ser água em temperatura ambiente mesmo, tá bom? E agora a gente vai deixar esse cuscuz hidratando aqui por 10 minutinhos. Enquanto o nosso cuscuz tá hidratando, eu vou fazer a nossa tapioca de cuscuz. Gente, eu vou pesar aqui no liquidificador, tá? Pra poder fazer a misturinha certinha, mas vai tá tudo na descrição pra vocês. Eu vou usar aqui 100 gramas dessa farinha de flocão. Aí vocês podem perguntar, né? Mas tá, por que você tá colocando no liquidificador? Porque eu preciso bater ela um pouquinho aqui, só pra gente triturar ela melhor e deixar ela mais pozinho, tá? Agora eu vou colocar ela aqui, ó. Ela já ficou um pouquinho mais fininha. E pra essa tapioca de cuscuz, o que você usar de farinha de milho, você vai usar de polvilho. Eu tô usando aqui o polvilho doce, tá gente? Então como eu usei 100 gramas de farinha, eu vou usar 100 gramas de polvilho. Polvilho é igual o amido de milho, né? Faz uma sujeirinha. A proporção de água aqui também é um pouquinho diferente. No caso aqui tem 200 gramas no total de farinha. Aí se fosse de 1 pra 1, seria 200 ml de água. Mas aqui nesse caso é menos. Então é 100 de farinha, 100 de polvilho e 100 ml de água pra poder hidratar. E aqui também a gente vai deixar 10 minutinhos. Depois a gente solta com a mão, tá? Vou colocar aqui também 2 ovos pra cozinhar. Pra gente montar um dos sabores do cuscuz. Quero ver se eu consigo deixar o ovo com a gema mole. Aquela hora que bate a tristeza. E você vê que um ovo estourou. Espero que seja só um, pelo menos eu consigo aproveitar o outro. Meu povo, eu vou fazer o meu cuscuz... Meu povo, eu vou fazer o meu cuscuz na cuscuzeira. Eu comprei uma cuscuzera aqui no Mercado Livre, gente. Baratinho. Eu paguei 30 reais nessa cuscuzera aqui. Porque como é uma coisa que eu quero deixar mais na nossa rotina de café da manhã. Eu falei, é bom ter, né? Pelo menos pra fazer o café fica mais fácil. Mas ó, fica tranquilo se você não tiver. Você pode fazer alguma gambiarra aí no seu fogão. Colocando uma panela com escorredor dentro. Um potinho em cima. Ele só precisa cozinhar no vapor, tá? Ou no micro-ondas. Na própria embalagem dessa farinha... Cadê ela? Ó, na própria embalagem dessa farinha, vem aqui mostrando o modo de preparo no micro-ondas. Que dá super certo também. E se você comprar alguma farinha que não tem esse modo de preparo aqui, vai no Google. Que você vai ver que tem um monte, no YouTube tem um monte de gente ensinando. Eu nunca usei isso aqui, mas acredito que não tenha erro, né? Ó, coloquei a água aqui dentro, tá? É uma farinha que não abre, nem nada aqui. Ela é fechadinha. E aí eu já vou esperar a água começar a ferver. E assim que a água começar a ferver, eu encaixo aqui e coloco a farinha aqui, ó. Não tem erro. Teoricamente, né? Espero que não dê nada. Bom, começou a ferver a água aqui. Vou pegar esse cuscuz. Ó, a gente não precisa ficar soltando ele. É, amassando com a mão. Nem nada disso, tá? Só vai pegando aqui, ó, uma colherzinha e vai colocando aqui dentro. Não precisa ficar amassando, sabe? Super apertando aqui também. Pra ele poder ficar bem fofinho, bem leve. Nada de um cuscuz pesado. Cabe bastante, hein, gente? Acho que eu não vou nem encher até a boca. Aí, ó. Com o dedinho. E agora eu coloco aqui, tampo, deixa isso aqui cozinhar por aproximadamente 10 a 15 minutinhos. Agora, a nossa tapioca de cuscuz, essa sim a gente precisa soltar com a mão, porque ela fica bem firminha, bem durinha. Prontinho, soltei tudo do fundo. Agora eu venho com a mão assim, ó, só esfarelando ela. Bom, meu povo, vou pegar agora aqui, ó, essa tapioca que a gente fez. Vou colocar aqui na pivideira. Dá uma amassadinha assim nela, ó. Vou tirar primeiro esse cuscuz, daí a gente continua aqui. Ó, o que eu fiz, meu povo? Eu abri a panelinha, tá vendo? Deixo ela ali um pouquinho só pra perder um pouco da temperatura. Bem pouco, tá? Não é pra esfriar. E a gente vai servir na hamburgueira número 1. Eu acho que a hamburgueira é um tamanho ideal pra servir ele. Desse tamanho aqui, né? E quanto maior, maior as hamburgueiras. Pode ser a 2, pode ser a 3, enfim. Mas eu vou servir esse tamanho aqui na 1, e aí eu já vou soltar ele aqui mesmo. O cheirinho de cuscuz é incrível. Certinho! Bora pôr mais um pra cozinhar. Meu povo, tive que colocar mais um ovo pra cozinhar ali. Porque aquele não deu certo, quebrou mesmo. Enquanto isso, vamos preparar a tapioca. Vou deixar ela aqui em fogo alto mesmo, tá? Quer dizer, vou deixar ela aqui em fogo médio. Vou colocar aqui duas fatias de queijo. Aí vocês podem perguntar assim, ah, mas não tem que virar? E não, não vou virar ela. Por que que eu não viro, gente? Quando você vira, querendo ou não, o lado que era pra ficar crocante, gostoso, ele acaba abafando e ficando úmido. Então, se você não vira, vai ficar toda aquela crostinha crocante por fora e macia por dentro, tá? E aí a gente vai fazer o recheio de queijo com doce de leite. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas viu que começou a formar esse estorrãozinho de crocante? Já tá perfeito, já dá pra apagar o fogo. Vocês conseguem escutar o barulhinho de crocância, gente? Por isso que eu falo, dá super certo fazer assim, não precisa virar dos dois lados. Trouxe para o meu Masterchef provar? Oi, Cacá, manda um beijo. Tá brincando com o pai? O cheirinho tá bom aqui, hein, meu? É, a tapioca de doce de leite com queijo. Uau! Mas eu vou comer o doce? É! Hum, que delícia. Doce de leite meio que ficou por baixo, aqui tá o queijo, ó. Nossa, mas tá bom demais. Aprovado, você é louco. Aprovado? Esse aqui eu vou matar agora. Meu povo, o ovo cozido não deu certo, vocês acreditam? Eu tô com esses ovos aqui, ó, tipo jumbo, que eles são ovos gigantes. E, gente, não dá pra fazer ovo cozido com eles. Eles são enormes, a casquinha é finíssima. Toda vez que você coloca, mesmo que você coloque com delicadeza, coloque antes de pôr água, depois que pôr água, no ferver pra cozinhar ele, ele racha. Ficou horrível os ovos. Então, vou fazer frito. Frito também dá certo. Eu queria fazer cozido, porque eu acho que fica mais bonitinha a apresentação, mas frito fica uma delícia. E o primeiro cuscuz, a gente vai fazer da forma tradicional, tá? Que geralmente o pessoal come bastante com manteiga. A gente coloca aqui por cima, que logo logo ela já derrete. Umidece esse cuscuz com um pouco de leite, que é assim que o pessoal come também. Vou tampar aqui, enquanto eu não termino o ovinho. Primeiro tá pronto. Agora vamos pro segundo. Segundo cuscuz, eu vou fazer ele, gente, com carne seca. Olha esse recheio de carne seca acebolada aqui, meu povo. Tá assim, de d'água na boca. Colocar aqui na lateralzinha. Pra quem quiser aprender a fazer esse recheio aqui, é uma carne seca que eu fiz. Ela tá com nata, bem acebolada. Eu fiz pra um recheio de escondidinho, pro nosso vídeo de escondidinho com carne seca. Se você não viu ainda, volta aí. Vou deixar aqui na descrição pra você acompanhar. Que, gente, tá delicioso esse recheio aqui. Daí você aprende a fazer pra poder rechear o cuscuz também. Que cuscuz com carne seca tem que ter, né, meu povo. Ah, tem a forma também de fazer o cuscuz recheado. Ao invés de fazer assim, jogando por cima. Mas eu tô testando dessa forma aqui por cima mesmo. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde. Que tem coentro, salsinha e cebolinha. Vamos fechar aqui, pra não esfriar. E agora fazer o último. Bom, esse aqui vai ser de banana com queijo. Então eu vou grelhar a banana aqui na manteiga. Vou cortar essa banana assim, ó. No meio. E uma vez de cumprido. Eu tô usando a banana da terra, tá? Ela é ótima pra fritar. Vou aproveitar um espacinho aqui, ó. E vou tostar esse pedacinho de queijo que eu tenho aqui. Vamos ver se vai dar, se ele não vai derreter. Maridão chegou aqui pra provar. Ó, não me esquece vocês escutarem um chorinho aqui, que a Clarice tá no meu colo. Um ovo? Esse, amor, é a forma mais tradicional. Uma manteiguinha, ó. Pode ver que tá derretidinha aqui do lado. Um ovinho frito e ele tá umedecido no leite. No leite? É. Essa forma aqui no meu... Não sei se tá com a geminha mole. Perfeito. A gema perfeita. Pega um pouquinho com a manteiga também. Eu coloquei ela assim, mas ela derrete, né? Acho que tá aqui a manteiga também. Eu coloquei meio só por esse lado. É porque o certo é você amassar tudo e comer junto, entendeu? Não sei comer. Nunca comi esse daqui. Você nunca comeu, né? Vamos ver. Caraca. Um cafezinho da manhã. Por que a gente não faz isso todo dia também? Pois é. Agora eu comprei a cuscuzeira, a gente vai fazer. Pro badaço. Né? É que aqui a gente é o famoso tradicional pãozinho com café, né? Uhum. Mas uma última opção de café da manhã. 100%. Isso aqui é muito café da manhã, total. Esse aqui... Agora esse é de carne seca. Não. Nossa, esse cheirinho. Esse aqui você não pôs manteiga, né? Não, esse não. Dá pra fazer até de franca tupiri, né? De tudo. Doce, salgado. Super combina. Super combina com tudo, eu acho. Uhum. Muito top. Nossa. Nordestino aí, então parabéns. Rapaz. Esse cara não passa ruim não, né? Uou. Esse é o de banana com queijo. Uau. Que linda que ficou essa banana. Bonita, né? Ficou bom. Mas eu achei que faltou uma coisinha mais... É. Molhadinha, sei lá. Mais molhadinha? Uhum. Tipo... Tipo um... Eu não sei. Dê sugestões. Tipo um requeijãozinho, assim. Um requeijão, boa. Aí ia ficar mais molhadinho, né? Porque, quer ou não, a bananinha já é separadinha, seca, né? O queijinho derreteu, assim, mas ficou ali, né? Daí ficou só o cuscuzmelho. Certo. Só o cuscuzmelho, né? Já é bom, né? Já é bom, né? Mas um requeijãozinho ia ajudar. Nossa. Favorou. Gostei. Nossa. Muito bom mesmo. Qual que é a sua preferida? Acho que é de carne seca, né? Ficou meio esquisito. Cara, a carne seca é uma delícia, mas esse daqui me surpreendeu de ovo. De ovo? Isso aqui é muito café da manhã, velho. Isso aqui tem sabor de café da manhã. O ovinho, assim, ó. É difícil finalizar com o menininho aí. Ela quer pegar na câmera. Ela tá querendo pegar na câmera. Meu povo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês vão perguntar pra mim, assim, por quanto vender, né? E, gente, aqui na minha região não é algo muito comum. Eu sei que aí no Nordeste deve ser algo muito barato. Tipo o pão nosso aqui, porque é uma coisa comum de vocês. Mas aqui não é. Então, se a gente fosse fazer, era como algo mais diferente pra mostrar pro pessoal mesmo. Então, eu acho que, dependendo do sabor, começaria em R$10, tá? Porque o de ovo, com uma manteiguinha bem simples, dá pra vender a R$10. E aumentando, né? De carne seca já iria pra uns R$15, R$16. Então, assim, depende muito do sabor. Mas, olha, gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês. Deem uma diquinha aí dos sabores que vocês gostam de comer, pra gente poder ir inovando. Porque agora eu vou fazer no nosso café da manhã. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e chegou até o final, comenta aqui pra mim, Cuscuz Nordestino, pra mim saber que você chegou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho